Fala galera, segue aí os vídeos mais visualizados do TikTok do Marquinhos e também tem meu Instagram, segue lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, abraço! Pessoal, nunca apague o seu vídeo do TikTok, nunca, ontem eu postei um vídeo, tinha uma visualização, hoje eu fui ver, tem duas, meu, amanhã pode ter três, então nunca apague o vídeo. Olha quanta pedra, se um dia você for tacar pedra em mim, taca uma dessa aqui, ó. Rapaziada, olha que cara lindo, hein? E aí meninas, solteiro. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus. E aí meninas, solteiro. E aí meninas, solteiro. E aí meninas, solteiro. E aí meninas, solteiro. Beleza.